Essa adega de Goiânia existe há 14 anos e tem mais de um milhão de vinhos em estoque. O vinho é uma bebida para todas as ocasiões, principalmente quem está iniciando ou quem está migrando do uísque, da cachaça, da cerveja, que é o hábito do nosso país, que é um país tropical muito quente. Pode ser vinho, mas vende como água. Isso porque aqui em Goiás, quem vende bebidas quentes tem uma taxação diferenciada, ou seja, quem compra um vinho aqui paga muito mais barato do que em outros estados. O imposto é o ICMSST, que aqui no estado não é cobrado sobre bebidas quentes. Por exemplo, esse vinho, ele tem um custo-benefício aqui de mesa no valor de R$ 928. Em dinheiro e espécie ele sai R$ 700. Esse vinho em outro estado, vamos citar exemplo São Paulo, ele sairia por R$ 1.000 preço líquido. Então é muito atrativo. Para quem não sabe, dá sim para comprar vinhos bons e importados por um valor bem em conta. É o caso desse de Portugal, que para levar para casa tem desconto. Ele tem um custo-benefício de mesa de R$ 68,00. Para você levar no dinheiro, ele sai R$ 50,00. Então assim, é quase o preço do supermercado. E você compra no adega e sendo auxiliado por um sommelier. Letícia também é sommelier e tem uma escola para iniciantes no mundo do vinho. Os cursos para consumidor final a gente tem todas as semanas. Eles são voltados para ensinar as pessoas como degustar, como abrir a garrafa de vinho, ter noções de harmonização, para a pessoa saber o que eu vou combinar com esse vinho, que prato que eu vou comer junto com ele, como é que eu vou harmonizar. E aí a gente começa com esses que são mais básicos e tem alguns depois que vão ficando mais avançados. São cursos sobre determinadas regiões vinícolas, sobre algumas uvas em específico. Ela diz que o paladar dos goianos está cada vez mais exigente e que já entenderam os benefícios de comprar vinho numa adega. As bebidas aqui são selecionadas e ainda dá para tirar dúvidas com um profissional que entende tudo do assunto. O cliente chega assim, ele fala o que ele quer e vai ter alguém que vai saber orientar ele para exatamente aquele estilo de vinho que ele está procurando. Um dos vinhos mais em conta por aqui sai por 28 reais. Durante a pandemia, a forma de consumir vinhos também mudou, já que muita gente começou a se reunir em casa com amigos e familiares. Não tinha como você sentar num bar ou num restaurante para beber, né? Aí começaram a comprar mais vinho para beber em casa. E nós notamos essa diferença, assim, consumidores que antes vinham, compravam uma garrafa para beber naquele dia. Aí já passaram a levar uma caixa e já ficar preparados aí para vários dias em casa. E aí